Oi pessoal, meu canal está simplesmente como Diva Martins e a Rita está me ensinando a filmar porque ela disse que eu filmo dançando com a câmera, então não se dance com a câmera quando a gente estiver filmando, tem que ter pulso firme, vamos lá Ritinha então vamos lá, pessoal, eu estava comentando agora com a Diva, eu já estava filmando aqui na praça eu estava comentando com ela que não deve filmar com o celular ou fazer esse movimento ela vai ficar tremendo e as pessoas vai dar tontura e muitos desistem de assistir um vídeo assim a matéria do vídeo é muito bom, por ter uma filmagem incorreta, as pessoas desistem de assistir o vídeo então o vídeo tem que a voz parecer bem, a imagem, a imagem ser bonita e o conteúdo também então, sobre o celular que a gente está comentando, que não deve balançar porque vai ficar sons, como eu disse, a pessoa da tontura e em segundo lugar, se vira, de repente ela estava filmando e estava fazendo isso aí vai virar de ponta cabeça a filmagem e quando faça isso, fica a barra, olha que a gente posta, uma barra do cada lado fica um vídeo de mal qualidade e filmando assim fica ampla a imagem não vai ficar barra e vai ficar legal certo, pessoal? espero que vocês gostaram da minha dica beijos e beijos tchau